Bem-vindo, Zerdinho, você é tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esporte. Eu tô hoje com o Yuki, a gente vai fazer análise da play dele mesmo, uma playzinha aqui com 20 e muitos kills. E eu convidei o próprio Yuki, o Tigre, pra acompanhar com a gente a análise e nos contar o que que passa na cabeça dele enquanto ele joga, certo, Yuki? Salve, salve, é isso aí. Vambora. Então, beleza. Começando aqui com o loadout, você me contou que tem as vantagens. Mas, Sangue Frio, Massacre, que é o primeiro loadout que você pega. E também o Rastreador, né? O Rastreador que mostra as pegadinhas no chão. Ah, você pegando um segundo loadout, você puxa Ghost? Ou você puxa outra coisa? Puxa o Ghost, puxa o Ghost. Ghostzinho, porque tem gente que usa reabastecer. Primeiro é esse, não, primeiro é esse, segundo já é Ghost. Show de bola. E aqui você tá com uma M4, a M4 com a estendida ao máximo, né? Com granadeira, com supressor monolítico, cano, pente de 50, a lente VLK e o que? Coronha, fita e laser. E laser, e laser. Show de bola. Então, vou dar play aqui e a gente vai acompanhar o Yuki a partir de agora. E aí eu vou perguntando algumas coisas. A gente já assistiu a play uma vez, né? A análise a gente faz assim, não é como um react. E o react você vai assistindo ao vivo e falando, ó, a análise você tem que saber realmente o que você vai trazer, né? Por exemplo, vai ter uma fight ali na frente e eu gostaria que o Yuki trouxesse pra gente, porque ali naquela fight ele conseguiu derrubar 3. Foi muito interessante. Então vocês foram aqui, né, o Yuki, pra cima da caçada dos caras que estavam caçando vocês. Isso. E aí, trackzinho, rapaz ali no red glitch difícil de derrubar. Aqui você viu o cara vindo, acertou uma boa stun. E aí? Aí eu finalizei o que eu tinha deitado no primeiro fight. E escutei mais um dentro da casa. Era o último do squad dele. O último tava em cima do telhado e esse aí era o que tava faltando pra terminar o squad. É, é importante que o Yuki não subiu a escada toda, né, expondo o corpo completamente, porque numa fight de 12, se você tiver no red glitch, você tem muita vantagem. Aqui ele acabou derrubado, ele vai ser comprado logo em seguida pelo esquadrão e se paga também o perk de rastreador, né? Porque você sabia que o cara tava ali em cima da escada. Sim. E o Yuki tava falando comigo que ele escolhe esse loadout, né, porque são as armas mais eficientes do meta atual. A 12. A M4 é uma questão de preferência pessoal, mas se ele fosse jogar hoje ele escolheria a Ram 7. E que a M4 é uma escolha da live, né, da galera que pede você pra jogar com lives com armas diferentes. Isso. Como é que funciona? Se o cara pedir uma besta, você vai de besta. É, vamos jogar, vamos jogar. Beleza, e aí? Só falando também, eu não curto ficar jogando de 12, porque senão acaba estragando o joguinho e a gente acaba perdendo aquela coisa de trocação, né, franca. Mas eu sou contra o uso de 12. Quem puder parar de usar isso, gostaria muito. E voltar àquele tempo de MP7, MP5, trocação. Diminuir um pouco o volume aqui pra não misturar com sua voz. É, aquela época era muito gostosinha e a gente espera realmente, né. Era diferente de entrar em casa. O meta de 12 atual transformou qualquer jogador mediano em um jogador excelente, porque é só você apertar o botão. Sim, deixa o hipfire no cara, pode deixar no joelho do cara e clicar no mouse. Matou os três. Se tiver enfileirado, mata os três. Exatamente. Inclusive, a diferença de dano dos membros, do peito, na barriga e na cabeça, não existe, né. Não existe. É até o mesmo dano em todas as áreas do corpo. Então, se você mirar, até mirar mal a 12, acertar tudo nas pernas, vai derrubar do mesmo jeito. Furei, 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 furei. E aí, você vai puxar agora rastreador espectro. Agora eu vi que você pegou Ghost. Continua com a M4, mas a gente vê durante a partida que o trackingzinho... Eu até brinco, né, o trackingzinho chiclete, aquele tracking que gruda. Aquela mirazinha de anos de treino, né. É. E fala um pouco pra mim sobre o seu estilo. Como é que é? É fácil controlar o recorde no COD, né, então... É, bem fácil. Comparado com o Rainbow Six, comparado com o PUBG e outros jogos. Fala sério, o recorde no Rainbow Six era... Era brabo. Mas me fala um pouco, você falou sobre o seu estilo de jogo. Como é que você gosta de jogar o jogo? Você dando caos, se posicionando? Como é que é isso? Então, essa gameplay é uma gameplay mais zoada, né. Todo mundo zoando, cantando. E só na onda do Vant e vai, tá ligado? Do Vant e vai. Eu curto muito jogar cadenciado. Cadenciado, fazendo um tático, tipo... Cruza por aqui, cerca o cara pra lá. Fica você em cima desse telhado e diz... Dá cobertura. Porque eu cerco o cara. E se eu curto jogar, sim. Entendeu? Aqui é mais o entretenimento. O pessoal escolhe o armamento e a gente vai. Mas o meu estilo é IGL. Aquele in-game leader que curte passar carro e chamar a galera pra play, tá ligado? É o cara que fica falando o tempo inteiro, mas ele fica falando sempre de aspectos do jogo, né. O que é muito interessante de ter no seu esquadrão. Se você joga COD ou Warzone e não tem uma pessoa que fica sempre considerando, tipo assim... Paraquedas aqui, o Rodavante. Ah, esse cara é um paraquedas, esse cara não é. Esse cara tá no segundo andar na Superstore. A gente pega esse cara aqui, primeiro a caçada, depois desses caras. Porque se não... Se não tiver um in-game leader, um short caller, você vai ter o seu esquadrão splitando o tempo inteiro. Talvez seja até o estilo do seu esquadrão splitar o tempo inteiro, né. Porque depois desses torneios de Kill Rush, né. De ficar correndo atrás de Kill. Tem muita gente que incorpora isso como estilo. Mas eu sou muito da opinião do Yu, que eu gosto de jogar desse jeito. Ó, o trackzinho. Esse trackzinho aí é incrível, velho. Isso aí é o que a galera tem que treinar para fazer quando o cara tá no aberto. Você pega o cara exposto assim, 100% tem que dar essa rasgada sem errar uma bala. Isso aí é referência, tá. O Yu que é referência. Acompanha, ó. Já o mais um. Fez o transfer, não conseguiu pegar. Me solta pra tu ver. Tava rolando colete, ó. Trackzinho. Transferzinho. E aí rasga o terceiro. Essa jogada é incrível, hein. Quer comentar pra gente? É, os caras tiveram a posição um pouco mais pra esquerda. Rasguei o colete dos dois. E já mudei de posição pra eles mirarem no ponto passado, né. Então, a gente ia se surpreender de novo. Eu acho que isso é interessante falar pro pessoal. Você trocou tiro com o cara numa posição, quebrou colete, não conseguiu finalizar a fight. Muda de posição. Tenta já, já no meio da trocação, pensar nas possibilidades de cover, é claro, né. Isso no meio da trocação. Você trocou tiro, o cara se escondeu. Você também já muda de posição que ele vai, é instintivo do ser humano mirar onde ele estava, né, normalmente. Você já muda de posição e surpreende de novo. E sempre isso aproximando e tacando o C4, stun, flash. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Inclusive, quando você mata alguém, provavelmente esse cara que morreu, ele vai dar cal para os companheiros. Então é legal você matar e você se reposicionar, assim, imediatamente. Porque você tem que ter na sua cabeça que você está sendo marcado, né. Mais um trackingzinho, show de bola, 10 barra 10, não erra uma bala, maravilhoso. Quem joga Warzone, treina para aprender a fazer isso. Ah, Ogro, não consigo, a mira treme demais. Joga com a arma um pouco mais controlada, põe uma quilozinha, põe uma grauzinha, né. Não sei se o Ziggy está jogando de grau ainda, mas durante muito tempo foi a paixão da vida dele aí. Mesmo depois do nerf. Humpset, o que você se sentir confortável, velho. Aprende a fazer isso. Aprende a fazer isso. Tem que fazer. É importante mesmo. Ter o controle do seu armamento ali, né. Exato. E aí já parou um pouco a brincadeira, né. O Yuki falou, ó. Vai chegando perto do final, 11 squads. Aí o sorriso já sai do rosto. Por quê? São competitivos, eles querem ganhar, eles se divertem ganhando. Né, se a vitória está ali se apresentando, então a galera já começa a dar mais cal. Você fala, eu estou recarregando, deitei um, marquei aqui e ali. Ó, calzinha. Aí você expletou um pouco, né. Sim. Vou dar uma olhada pra... Vi um squad aqui. E aí? O que você está pensando no momento desse? Porque provavelmente vocês bateram um vant ali e você viu um ping, né. Poderia ser mais de um, mas você se garante contra mais de um. Sim. Confortável, né. Você se garante, né. Confortável mesmo. Fui lá, gastei, comprei um vant e soltei. Peguei meu ataque aéreo de novo, meu ataque de dispersão. Meu time, enquanto isso, já está lá trocando. Tá, essa jogada aqui é muito interessante. Aí você pode trazer pra gente. Né, porque tem um cara te marcando e aí você vai de cover em cover. O fatio passou. É um pouco difícil, né, porque a posição do oponente ali é elevada, né. A gente está num campo aberto, com pequenos covers só. É uma posição que tem dois, cara. O terceiro queria surpreender e foi surpreendido ali. A 12, né, pra finalizar a conversa logo. Tem a calda dos dois, né. Um mais acima e um mais embaixo. E aí o Fredão foi rasgado, pede ajuda. Isso. Falou, não vai dar, né. Isso. Não é, você mesmo está falando, impossível. Impossível te ajudar, é. Os caras abriu uma brecha. Aproximei. Levantando o Fred e segurando. E legal que o Zig falou também que estava jogando um ataque aéreo pra dar cover, né. E aqui vai uma... E aqui vai uma coisa muito importante que é o... O Yuki está subindo a escada, é um dos momentos mais vulneráveis de um jogador, assim como quando você pula de paraquedas, né. Então ele joga a C4 primeiro pra tentar debilitar o oponente a C4, o stun, pra tentar construir alguma vantagem. E abafar o som. E abafar o som, interessante. Olha só, pra você construir essa vantagem. Pra te tampar enquanto você sobe. Isso. Show de bola. Show de bola. Beleza. Tomou o tiro, marcou. E aí, nesses momentos finais, está reclamando do boneco. Não, é que eu pulo ali sem querer, deu o vault. Ah, tem isso. Pra ter ficado lá em cima, era pra ter ficado lá em cima. Nessas beiradinhas. Eu pedi pra molecada, como a gente não tinha cal, tomei tiro daí de baixo e não tinha cal, eu e o Zigão descemos e ficou mais dois lá. Eu falei pro pessoal ficar lá de cima tendo a visão superior, pra passar a cal pra gente. Depois que eles começam a fechar, eles descem. É, aqui mesmo que não seja um telhadão, né, um topo de prédio, o high ground da cabaninha já te dá uma visão muito melhor pra você identificar o alvo que você tava marcando. Você falou, tinha alguém aqui. Sim. Ó o vaultzinho, mais uma vez. E aí o Yuki vai dando cal pro squad. Você posiciona, olha direito o Thiago. E o Ziggy tá ali na frente, tá atrás do muro. Cuidado com o furo. Beleza. Provavelmente aquele cara ali que tava na guarita era o que tava atrás do ônibus. Nossa. Muito interessante o spray ali na parte de cima da porta, né, que a parte de cima da porta pega na escada. Na escada e cima. É, muito interessante esse sprayzinho aí. Aquele predict, ó, rasgado mais uma vez. Muito parada de Rainbow Six também, né. Rainbow Six, tipo, um mapa inteiro vara. Um mapa inteiro vara. Então, é, a galera tem essa noção muito boa. E já é o segundo cara que vocês matam no telhado dessa forma. Eu falo que, tipo, a pessoa pode colocar-se numa posição onde ela só mostra a cabeça ali e continua mirando. Mas não, o cara é dar o corpo inteiro, né. É um negócio bem louco. São brechas que, quem sabe jogar ou tem uma noção básica, não comete, né. É, aí o cara... É, aí não tem nem erro, né. O cara que rasgou o zigue, né, e você foi e flanqueou. Interessante. Esse aqui é o famoso gatekeep. É, só clicar no mouse. Isso, é só clicar no mouse. Esse aqui é o famoso gatekeep, você tampando, né, o gás. Quem quiser correr pra safe tem que passar por você. E aí é uma jogada maldosa, né. Você sabia que ali tinha. Esse acaba se reanimando. É a jogada maldosa do Yuki por dentro do gás que a gente falou. Porque ele sabia que no prédio tinha, né. Ele acabou rodando colete. O Fred tava inseguro, né. Claramente inseguro. Agora eu falo com ele. Vem, Fred, comigo. É. E aí, saca, porque eles sabem. É, o Yuki sabe que o cara tá ali em cima da escada no... No segundo andar. Ele passa por dentro do gás. Porque se ele não passasse por dentro do gás, ele deixaria as costas abertas pra esse cara da janela. Então ele acaba batendo de frente. E aí só tem mais um cara na sequência. Tem eliminação e vitória. E o que o Yuki falou, eu perguntei pra ele se tinha alguma jogada que ele achou especialmente muito boa, muito difícil, ou algum erro que ele cometeu. E ele falou em relação à comunicação, né, Yuki? Sim. Eu curto bastante passar cal, né. Tipo, comunicar com o pessoal. Vai pra direita, esquerda. Isso eu acho que... Eu curto jogar assim, tá ligado? Essas zoeiras de soltavante e vai, é momentos, né. Eu curto bastante fazer uma paradinha mais escadenciada, né. Mostrando o potencial de cada um. Não sei, sei que... Vamos lá, tem um sniper. Usa bastante o sniper. Então fica aqui em cima dessa casa que vai ter visão. Eu avanço pela esquerda, você vai me dar o corpo pela direita. Eu curto passar essa calça, ligado? Se o COD, querendo ou não, ele força os jogadores a ser ruchador. Soltavante e só vai, 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 vai. Eu curto bastante jogar um pouco mais escadenciado, diferente do que o pessoal é acostumado. Entendeu? Mas se for pra jogar correndo, a gente também consegue, tá ligado? Essa é a ideia. Eu curto bastante esse nível de gameplay, que é comunicando, vem comigo, ó. Estuna pra mim. Oi, Snipe, tá aí em cima? Pega a calda de cima do telhado, então. A gente tá entrando por baixo. E assim vai acontecendo a gameplay. Esse é o meu estilo de jogo que eu sinto mais confortável em jogar. Que é um jeito muito legal pra quem tá aprendendo o jogo. Pra você aprender da forma correta, né. Se você for acompanhar, vamos dizer aí, o pessoal que é mecanicamente muito avançado, esbanja muito essa parte mecânica. Eu vou falar aí do Nine X, do Tony Boy, que, sei lá, o Nine X vai matar o cara dando slide de costas. Ele gosta, entendeu? Mas pra galera que tá começando, isso não é prático. Você não vai usar isso hora nenhuma. Então é melhor você pegar um player que é pé no chão, tipo Yuki, que gosta de posicionamento, que gosta de dar cal, que gosta de marcar. Porque essa é a referência que você tem que levar, tá ligado? E aí vai a minha recomendação. Gostei muito, obrigado por aceitar o convite, Yuki. Eu tenho certeza que a galera que assistiu isso vai colocar a mão na consciência e falar assim, caramba, velho, que legal. Já agradeço. Deixa aí o seu recado pra galera que tá te assistindo. Onde é que eles te acham? Nas redes sociais pra trocar uma ideia, pra eu mandar uma mensagem de carinho, de apoio. Boa, boa. Lives todos os dias, de uma até dez da noite. Tiger Yuki na Twitch, Tiger Yuki no YouTube também. Vocês acompanham nas lives aí gameplay nesse nível de zoeira e um nível mais cadenciado. Curto jogar um solo comentando o que eu tô fazendo, o porquê dessa movimentação, porquê eu fiz essa troca de posição e tal. Nas lives eu falo bastante isso. Quando eu jogo solo, eu curto conversar assim. E é isso, mano. Vocês vão ser muito bem-vindos aqui também. Obrigadão pelo convite, Ogro. Tu é bravo. Curto bastante os seus vídeos, sempre assisto. E é isso, mano. E só deixando um recado pra Activision, não vejo a hora de sair um servidor personalizado pra colocar os times. Aí sim você vai ver o que o tático mudaria num jogo que é hoje, atualmente, um jogo só de rush. Se colocasse um personalizado onde teria o squad do Nino, o squad do Stolen, o squad do Zig no mesmo servidor, eu garanto que não seria corrido. Não seria essa correria toda. As escolhas dentro da partida, as escolhas de posicionamento e elevação no mapa, ou posicionamento melhor em relação ao oponente, definiria a partida. E eu acho que assim funcionaria uma gameplay de alto nível. Porque alto nível, sim, é considerado trocação de tiro, quem é rápido, ágil, mas eu acho que alto nível de verdade é considerado um posicionamento no mapa, escolhas durante a safe, escolhas de posicionamento e tudo mais. Eu acho que o recado é esse pra Activision, que futuramente possa acontecer de vir um servidor personalizado e um spec pra poder transmitir as partidas, que seria sensacional. É, eu engrosso o couro, é um negócio que seria fantástico, seria inclusive uma dinâmica não só de torneio, mas uma dinâmica de live streaming tão fantástica. Imagina, junta três canais, pega você, pega o Zig, pega o Darkness, fala assim, o sub da galera, pode entrar, que tá liberado, pega 150 pessoas, eu e o Neves ficamos no espectador, vamos narrando cada um do Squad, mudando as câmeras. Seria um evento foda e todo mundo ia querer participar. Todo mundo ia querer participar, eu asseguro. Não é, não geraria, eu tenho certeza, ó, criando um servidor personalizado e um spec, o que que ocorreria com isso? Eu já falei isso em live aqui com o pessoal, ia vir empresas, né, de campeonatos, ESL, Pro League e tudo mais, o que que o Cozada, né, geraria ainda mais? Times grandes, FaZe, Liquid, MIBR, NIP e todos esses times aí, gringos, internacionais, nacionais, iam querer fazer uma linezinha, tá ligado? Pra jogar os campeonatos. Ia ficar, ia aumentar muito mais a visibilidade, ia aumentar tudo, tudo. Os streams iam aproveitar pra poder jogar com seus viewers, né, como ele falou, fechar logo personalizado. E os campeonatos iam ter muito mais visibilidade e tudo mais, mano. Eu acho que uma coisa ia gerar outra e o CODzão ia explodir ainda mais do que é explodido hoje, né? Tipo, bancou muitos e muitos jogos aí. Esse COD é maravilhoso. Né? Boa, boa. Pra esse jogo acabar, é só a Activision mesmo que tem esse poder. Sem deixar, não atualizando conforme a necessidade do jogo. Igual eu já falei também, se a Activision, sei lá, contratasse ou fechasse a parceria com os streamers, com pessoas que querem o jogo evoluir, e falasse assim, Yucão, toda, de duas em duas semanas, você vai mandar um relatório aqui pra Activision falando ponto positivo e negativo do que tá acontecendo atual no jogo. Beleza. Ah, essa arma aqui tá desbalanceada, Activision. E isso não é só o Yucão. Vamos lá, sei lá, 30 streamers brasileiros... Bom, vi feedback, né? É, o feedback mesmo. Aí o cara vai falar assim, mano, essa arma tá desbalanceada, Activision vai lá, resolvia. Então fica o feedback do Yuc e boas ideias, né? Sim. Ia ficar bonito de se jogar, tá ligado? O cara que quer ver o jogo evoluir é o cara que ganha um dinheirinho, que tá trabalhando com o jogo, tá fazendo acontecer. E, querendo ou não, a 12 veio, né? Muitos amam e muitos odeiam. E eu acho que, né, vale a pena pensar nessa situação. Acho que é isso, pai. Beleza. A ideia é essa. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como Ogro. Um beijo do Ogro e até a próxima.